Preço justo, só isso. A frase usa muito, a OAN muda ou se muda, o que é que significa? Significa que ela pode mudar o formato de trabalhar. O que ela cobra, o preço que ela cobra, ela pode devolver ao povo um serviço de excelência. Que a energia possa chegar naquela irmã e irmão que está precisando. Nós temos aqui, eu, da outra comissão, relatos que a 5 metros não se faz uma extensão de rede. Isso passa um ano, dois anos, e nós temos denúncio que nós precisamos apurar. Inclusive, eu falei com o Ministério Público na época, o Deputado Guilherme Andinho participou, que tem pessoas que pagam por fora, temos que entender que por fora é esse, e no outro dia ele tem energia elétrica. Mas quando ele espera um ano, dois anos, e a ENA nunca instala a sua energia. E esse por fora que ele chama, eu já estou aqui dizendo para vocês que será objeto do nosso trabalho, com 30 dias chega a conta lá na sua casa, a continha da ENA para ele pagar. Então nós precisamos investigar tudo isso.